Curiosidade sobre Nakaba Suzuki e sua obra Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Pra quem não sabe, alguns dias atrás o Nakaba estava nos Estados Unidos participando de um evento de animes, onde ele pode responder várias perguntas interessantes sobre ele mesmo, sobre o trabalho dele, o mangá, e até mesmo a produção do anime. Aqui eu selecionei as que eu achei mais interessantes, e antes de começar deixa logo aí o seu like pra não se esquecer depois. Se não for inscrito ainda, se inscreve logo e ativa o sino da notificação pra não perder nenhum vídeo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Aqui no canal eu tô aqui toda semana fazendo análise dos capítulos que saem, beleza? Dito isso, vamos pras perguntas e respostas. As primeiras perguntas são sobre o próprio Nakaba Suzuki e eu decidi trazer algumas porque acho que é interessante a gente saber um pouco sobre o nosso autorzinho querido. Primeira pergunta, você pode nos dizer sobre o seu mangá favorito quando você estava crescendo? Tinha algum artista particular que te inspirou a se tornar um mangaka? E a resposta dele, meu favorito é o Akira Toriyama de Dragon Ball. E eu na verdade consegui conhecer ele, apertei a mão dele e consegui ser o autógrafo, e ele me deu um monte de suporte. Acho que dá pra notar um pouco a influência do Akira Toriyama de Dragon Ball em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, considerando que o Pessoal tem mais semelhanças com o Goku do que com o Pessoal, né? Então teve aí essa inspiração. Segunda pergunta, quando você não está desenhando, que passatempo você gosta de fazer no seu tempo livre? E a resposta dele, então, quando não estou desenhando, estou jogando videogame ou bebendo, e às vezes vendo filmes e bebendo ao mesmo tempo. Eu bebi muito whisky escocês e estava de ressaca, mas consegui terminar a sessão de autógrafos. Eu acho que quem colecionou os volumes físicos de Os Sete Pecados Capitais já deve ter visto ali aquelas notinhas do autor, de vez em quando ele diz que ele gosta de beber uma cervejinha, então o cara é meio beberrão mesmo. Terceira pergunta, se você pudesse ter qualquer poder de Os Sete Pecados Capitais, qual seria e por quê? Seria o full counter, pra ter o poder de quando o editor perguntar pelo mangá, eu pedir por mais tempo. Quarta pergunta, diga um fato curioso que os fãs podem não saber. Então, eu mencionei antes que eu não sei usar internet, eu nem mesmo tenho um smartphone, eu nem mesmo sei como mandar um e-mail. Ele parece ser bem ruim com tecnologia, acho que, será que isso quer dizer que ele não usa desenho digital? Porque a maioria dos autores hoje em dia usam desenho digital porque é mais rápido, né? Mas se ele está dizendo que ele é tão ruim assim com tecnologia, talvez ele faça tudo na mão mesmo, do jeito antigo. Quinta pergunta, é verdade que você desenha muito rápido? Aparentemente você nunca se atrasa para enviar e cumprir os seus prazos. Resposta dele, sim, eu sou muito rápido. Normalmente outros artistas de mangá têm assistentes. Eu não tinha assistentes até recentemente. Caramba, o cara trabalhava sem assistente. E ainda assim, acho que eu já pude perceber que realmente os 4 Cavaleiros quase não têm pausas. Muitos mangás, como por exemplo, Boku no Hero ou One Piece, sempre tem uma pausa ali no mês. Os 4 Cavaleiros raramente têm isso. O cara é bom mesmo, viu? O cara se garante. E olha que antigamente ele fazia isso sem assistente. Acho que ele decidiu contratar umas pessoas aí porque ele deve estar ficando velho. Sexta pergunta, que na verdade acabou sendo um desafio. Quantos desenhos você consegue fazer em 30 minutos? Ele aceitou o desafio e parece que conseguiu fazer 10 desenhos em 30 minutos. Eu acho que isso é impressionante, né? Sétima pergunta, que já é uma pergunta sobre o mangá. Você já tinha uma ideia para os 4 Cavaleiros quando você estava trabalhando em Os Sete Pecados? A resposta dele é... Tipo, eu já tinha uma ideia quando eu estava desenhando Os Sete Pecados. Primeiro que eu queria é desenhar sobre o Rei Arthur. Então eu já tinha algo em mente. Eu já tinha decidido que iria continuar quando eu estava trabalhando em Os Sete Pecados Capitais. Então no caso era para ser uma história sobre o Rei Arthur, que no final ele acabou fazendo o Arthur de vilão. Interessante, né? Acabou mudando bastante. Ó, outra pergunta interessante. Oitava pergunta. O que te inspirou a criar o Peslo e a história para os 4 Cavaleiros do Apocalipse? Para Os Sete Pecados, meio que começou no nível máximo. E para os 4 Cavaleiros eu queria começar no nível 1. Com o Peslo, eu queria que ele começasse fraco e queria mostrar o crescimento do seu personagem. É, eu acho que isso já tinha dado para notar, né? Acho que agora é a nona pergunta, né? Até perdi a conta aqui já. Como você tem as ideias para as personalidades e histórias de fundo dos seus personagens? Para os personagens, eu penso sobre o que eu não tenho e o que eu quero ser. E para Os Sete Pecados, eu estava pensando em que tipo de poderes eu gostaria de ter. Então, para Os Sete Pecados Capitais, a base foram os poderes. Os poderes vieram primeiro. E no caso dos 4 Cavaleiros, foi o que ele não tem e o que ele gostaria de ser. Então, assim, a tradução talvez não esteja tão correta aqui, né, gente? Porque eu estou vendo aqui uma tradução em inglês que pode estar meio erradinha. Mas acho que deu para entender mais ou menos o que ele quis dizer, né? Acho que agora é a décima pergunta, né? Seu trabalho é realmente conhecido, possua rica construção de mundo e personagens atraentes. Na sua opinião, qual aspecto é mais crucial para o sucesso de uma série de mangá e como você consegue o equilíbrio? Resposta dele? Como eu não sou uma pessoa muito séria, eu não consigo desenhar personagens sérios. Eu gosto de me divertir. E é assim que eu encontro o equilíbrio. Basicamente, ele só desenha sendo ele mesmo, né? Décima primeira pergunta. Qual personagem de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse você criou primeiro e por quê? O primeiro foi o Lancelot, porque ele é o filho de Ban e Elaine. E eu queria ver como seria o rosto dele. Porque no caso do Tristan, já era meio óbvio que tipo de rosto ele teria. Então, essa é uma das razões. E aqui já começam as perguntas sobre a produção do anime. Acho que é a décima segunda pergunta, né? Você tem alguma voz, algum direito de dar opinião sobre o VA trazido para o anime? O VA, pra quem não sabe, é tipo a dublagem. É a voz, né? Ao desenhar, você visualiza como eles soariam? E a resposta dele? Sim, eu tenho o direito de opinar ao selecionar os dubladores. Eu digo minha opinião. Eu vou para os estúdios quando eles selecionam o VA. Eu imagino como será a dublagem e às vezes eles contratam um VA diferente pra eles e acaba funcionando melhor. Tipo, pra Merlin, eu estava imaginando uma garota rica e elegante, mas com o VA ela parecia mais madura. Décima terceira pergunta. Como você estava envolvido na produção do anime? A resposta do Nakaba. Então, eu vou para todas as sessões de gravação, já que eu sou um fã de VA. Eu vou visitar e me divirto. Não é por trabalho. Às vezes eu até dou direção em como eles deveriam entregar as falas, mas eu estou lá na maioria das vezes como um fã. Eu acho que eles perceberam que eu não faço muita coisa, então eles pararam de me pedir pra passar lá. Décima quarta pergunta. Eu diria que foi o primeiro episódio de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Quando eu vi a prévia, levou lágrima aos meus olhos. O meu mangá tem uma voz agora. Isso realmente me tocou. Agora é a décima quinta pergunta, né? O anime influenciou o mangá de alguma forma? Eu costumo mencionar isso ao VA, mas ouvir a voz do personagem me dá ideias diferentes de como meus personagens soam ou o que dirão. Aí o editor de não sei o que aqui, acho que da revista, né? Disse alguma coisa também. Se bem me lembro, você gostou do VA do cavalo. E se bem me lembro, você fez ele aparecer mais nas... Eu não sei o que é isso. Splash pages. Não sei o que é. E se bem me lembro, ia ser só o mascote do anime. Aí o VA fez um trabalho tão bom que o personagem apareceu muito mais no anime. É de fato, o cavalo lá da anime acabou aparecendo muito mais no anime. Agora que ele falou, eu percebi isso. E décima sexta pergunta, que na verdade não é uma pergunta. É só um pontozinho que o pessoal aqui do site colocou. Mas acho que é o mais interessante pra quem é fã do mangá, viu? Presta atenção. Ó, o Nakaba dizendo aqui. Em Os Sete Pecados Capitais, os casais estavam pré-determinados. Já em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, isso não é o caso. É algo que vai se desenvolver. Os relacionamentos através do curso da série. Ah, então... Se você tá torcendo aí por um casal, sempre tem chance. No caso dos Sete Pecados, já não tinha isso. Já tava tudo pré-determinado aqui. Parece que ele ainda vai decidir. Ó, o seu chip tem chance. Mesmo que ele seja meio absurdo, parece que ele tem chance. E deixa aí nos comentários o que você achou dessas respostas que o Nakaba Suzuki deu. Considere também se tornar membro aqui do canal Classe S. Pra você participar da sala de análise. E meio que analisar os capítulos do mangá junto comigo. E tchau, um beijo. Até a próxima.